E de seguida teremos mais uma peça de teatro que tem como tema um dia das amigas passada em casa. Esperemos que gostem e que o serão-lhes seja muito agradável. Muito obrigada pela presença de todos, vós e continuação de uma grande noite. Obrigada. É óbvio, mas que sorte esta a mim. Na meia-dinta, até já enjoo. É crise de manhã, é crise à meia-dinta, é crise à noite. Esta crise dá a calma do meu pessoal. Ai, meu irmão Alberto, ajuda com a atuação. Que eu não sei quem vou vestir e a aurora não há quase que chegar e eu não sei quem vou fazer na minha vida. Me ajuda mais com os meus sapatos. O que vou fazer? Olha, leva a casuar estes, leva a estes se quiseres. Olha, fica tão bacana. É, fica louco. A minha mãe tem de surro bastante. Mas agora deixa-me, quer dizer, agora deixa-me. Pode afirmar, por onde é que vais assim tudo a produzir? Para dar sobre todo o esquisito que... Tu há dito, não tens nenhuma salvação. Tu há dito, não tens nenhuma salvação. Mas o que dá um enjar antigo é dito, que hoje tinha saído. Parece que fazes por não me seguir. Ou então nem sequer o digas. Ou será que já o estás a esquecer? Pois é, é a minha razão. Ah, pois, pois, pois. Mas tu não ouves nada do que eu estou a dizer? Tu não ouves nada mesmo? És muito, 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 desigualha. É, não claro que não sim. Vai dar para o dia das amigas descansada e que eu tenho tudo controlado. Ouça, ei, chata. Olha, não te esqueces que a minha sopa também é meio desfibrilhida. Não é para comer ou comer. Ou lá do seu. Está bem? É, o mestre António gosta. O mestre António gosta, mas era sempre colhido na ponta a pé. Ah. E na banculera de cima tens um leite de caparazzo e uma heréia. E tu tens de um enxergiado de vez em quando que é uma pauta para o Bartolzei. Ai, Mestre Córdi, tu não me dás ovelhos. Ah, mulher. Já te disse que estou uma vez. Queres que te diga mais uma vez? Estou-te a ovelhe, estou-te a ovelhe, estou-te a ovelhe. Vai-te embora. Epa! E olha, eu me trago a minha mãe para a sala, ela tem uma pesquinha de um céu, mas deixe-la se sentar. Está bem? Sim. Olha, e se não me traga, ela só para fria para a minha mãe também. Quer ter um micro-ondas. E faz o mesmo no número 3. Ah, e ela tem que ir para a sala para a sala sem-nos-os-os. Está bem? Este governo me dá cá pensar de ruim. E me devolou para o meu trífotor. É mulher, tu, já te disse três vezes, quatro, cinco, seis, já estou a dizer que sim, vai Já estou a ir embora, deixe-te de mim, epá! Estou! Sim, agora! Sabe com esse cagueiro que está fazendo a televisão, não é? Só! Nossa, aqui é a porta! Vamos entrar para cima! A porta! Entra para cima! Você sabe por fora? Tem uma televisão? Nossa! Oh, Conceição! Entra para dentro! E tu, e tu, quase pronto? Ai! Estes bandanas, não vou fazer nada? Hoje vai ser muita rumba, para o avião estresse desta vida! Ai, porque eu estou a precisar, a sério! Olha lá! Oh, meninas! Quem é que vai acontecer? Vamos todas na carrinha, senhor mando! Vai eu, a tua mulher, a Gilda e a Judith! A primeira vez é que está mais fazendo a vai, se calhar, não é? Olha! É para os vizinhos que fazem as coisas ruins, está bem? E tu, volta-me a sentir alguma coisa, está bem? Ainda mais! Vai, não é? Vai, dá-te uma coisa! É, ó... Isto agora vai ser um anulho para consular. É, ó... Vai ser mesmo para estar aqui. Olha a linha francesa. Não tenho a mulher para me chatear. Vai ser ver a televisão até cair. Vou fazer pipocas para comer acrescentado, vou estar vixinhas, vai ver. Vejo a televisão que é prada que ele pode. Enquanto é forte, falei que me adormiu. Ah, sim. É, ó... 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 É... 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 É, tá bom, pará aí, deixa as mãos. Fé calmo. É, pa! É, papá... É, pa. É, pa. É, pa. É, pa! É, pa. É, pa! Oh! Ei, estamos... Cala com o cadê-lo! Ah! Deixa pra cá! Calada! Calada! É! Não para! Tá! Pronto! 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 Inecipitando assim! É! Ponto! É! É! Então será que tens fundo? Ou tu vais ficar todos faltado a essa manhã? É! Não estás mojado? Estás cagado? É! Vem no meu peito dessa manhã? É! Ei, só para por aí! Oh, Norvê! Norvê! Cheira aqui! Norvê! Feita uma mãozinha, Norvê! Ah! Ah! E agora sim! Só me faltava a morte assim! Ai, cara estamos já a cantar por muito! É! A minha sogra te espera-te lá e que estou aqui a... a regiá-lo do livro! É! Oh! É! 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 Norvê! 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 Não dá! É! É! Minha sogra também! A minha sogra te espera-te lá e que já vou! É! É! Eu queria ir para a sala ver um coadinho com visão, Norvê! Ó, minha sogra! Espera aí um coadinho, faz favor! É! Espere aí um coadinho e já estou a escoar! Já está aqui a acalmar! É! Apenas um pé... Calma. 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 É. Vou ligar a tua mão. Calma. Vamos prosseguir um coisinho adóntico. Ô. Conceição. Oi. Ô Conceição. Ô. É. É. É mulher. Ô. Ei. É. É. É o Rodrigo. Ele não para de chorar. Está uma inquietação aqui. Pô. Pô. Eu sei. Eu sei. Eu não te queria incomodar. Escuta. Onde é que estão os pinhos gordurosos que tu tinhas falado? Onde é que eles estão? Pô. Eu sei. Eu sei. Eu não te queria chatelhar. Mas... Tens razão. Tens razão. Tens razão. Tens razão. Agora não assistei. Claro que tens razão. Ah. Mas... Em qual dão a mão a boca estão? Hein? Estou. Estou. Maliado. Marcaria. Os rumes. Os rumes não. Os rumes estão lendo. Mas... Eles vão. Eles vão dizer esta? Pronto. 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 Agora fiques aqui calado um bocadinho. Ah, não é velho! Não é velho! Por favor, apalde-me aqui! Alô, mas não estás tudo ou o quê? Ei, eu vou buscar a tua avó. Vê se a Ana perder a carinha. Aguenta-te aí um bocadinho. Anda cá, minha soca. Vê se calas um bocadinho. Vai devagar! O que é? Ei, pequena, vá lá. Ah, mas conto aí. Mas conto aí. Anda lá. Anda lá. Vamos lá. Anda lá. Ah, coitado que é chegar à minha idade. Ah, o quê? Estás numa inquietação. Eu nunca vi uma coisa de... Você é sério? Mas vocês estão sempre numa inquietação. A tua filha deixa esses sapatos para aí todos espantalhados. Eu nunca vi uma desgraça igual. Senta-te ali. Anda para ali. A minha, tem a culpa. A minha, é estúpida. Não, não é estúpida. É estúpida, é a culpa. Senta-te por aí. Para que é que eu deixaste caminhar? Senta-te por aí. Nossa! Ah, eu sei que já é informado. Eu sei. Ah, eu vou te dizer uma coisa. A forte inquietação continua. Ah, eu estou agora melhor, meu coisinho. Está melhor. Já estás contente? Está na sala? Estou. Ah, não é bem. É ótimo. O teu chefe está bom, meu coisinho. Também estou. Não sei porquê. Mas olha, uma coisa. Tu ouvi-me ali a rezar aquela cortina e mudar uma televisão para onde foi ela. Aqui também te gostou para descobrir a foto. Agora não. O homem fica a jogar de esporte e daqui a pá, ele já perdeu a televisão a futebol e mais nada. Não é. Eu já lhe disse que não gosto de ver. De bom. Eu não quero ver essas bolas. É lógico para eles. Homens, eu pergunto a entrar uma bola. Eu não gosto. Estão levando a paca-me outra vez. Estão a descaripar, dão-me. Deixa-te estar aí quieto e ninguém estás muito bom. E agora queres parar. Ah. Ah, louca. Que paciência. Que paciência. É. Mas o que é que se passa com este pequeno? Eu tenho que dar-lhe parte de verdade. Eu tenho que dar-lhe parte de verdade. Não sei. Já não sei. Olha. Olha. Parece que está a emoção de pensamento. Está calada por aí. Ah. Ah, minha sobra. Ah, o que é que está acontecendo com você? Ah, mas não sei. Estás faltando? Não. Será que ela tem falta? Olha. Basta olhar para a cara dele. Estás sem falta. Ah. Eu vou lhe fazer uma coisa para vocês. Parem. Ah, minha sobra. Olha então. Segura-me aqui nele um patinho. É, é. Olha bem. Não sei. É. 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 compraço. É. É. É assim. É bom, é bom. É assim. Ah, não é bem. Tu despachas de que eu também já comi amo esse pão. Com a minha sogra só posso tratar de um de cada vez, está não? Olha, eu também estou já comido. Também, por exemplo, te aposto a novela ali, para o vez de pegar o pão. Oh, minha sogra, tu não me chateias mais a tua fata se foi. Deixem-me um bom fico. Já começou. Faz-te com calor. Tu. E também tu. És tu que me fazes calor. É. E? É, é. É, é. É. É, é. É, é. Já te esqueça, que a Buzes é só um de si no vitre. É, é. É, é. É, é. É. É, 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 é. É. É, é. É, é. É. É, é. É, é. É, é. É. É, é. É, é. É, é. É, é. É. É, é. É, é. É, é. O que? Vim? Três! Ah, meu, Beto! Despacha que já estou levando à porta! Ah, mãe! Já vou! Espera-me! Pega lá essa sepulho! Está escalfada! Já estou a ir a comer nela hoje! Ei, sabe? Sempre estou a ir para as comércades! Vamos por aí! Já quem será que vem agora aqui? Mas é que se batem uma coisa é que tem de atenção! Ah, é um pouco mais bom hoje! Ah, eu não sei o que é que está aqui! Ah, ah! Vim lhe aqui trazer a Sagrada Família! Se calhar vim atrapalhar! Ah, não havia-se atrapalhado. Não, não, eu me meto aqui. Eu acento aqui, não há záfama. A minha mulher foi para o Dia das Amigas e ainda para além das minhas fadigas ainda tive que ficar a tomar a conta daquela sogra e uma rapaz. É, a minha mulher também foi para seis coisas no Dia das Amigas. Fiquei em casa, Souzinho, que é a minha mulher. Que a minha mulher não caminha na perigo. Estão em carcação, não é? Não, senão... Ah, sim. Vocês sabem de uma coisa? Vocês são uns bananas. Quem é que eu digo uma coisa? Já me passou a vontade como é? Ai, estou na direita lá à noite, eu inquieto assim. Ah, minha sogra. Como é que vocês correscem? Sim. Essas mulheres já têm de parar para aí sem friar. Sim. Ah, minha... Vocês já têm de ter sequer juízo nessa cabeça? E elas já estão de para aí uns enterrões, pois então não querem que haja separações. Não deixa de ar. Vocês depois sabem. Ah, minha sogra, vocês estão mudados. Estão mudados e vocês são o bananas para acabar. Ai... É o que vocês sabem. São os bananas. Oh, 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 oh. Espera aí que eu tenho uma patecida. É... Elas caminham para aí desenfriadas, vêm para casa todas vomitadas e ainda amarelas com papéis. Vocês sabem o quê? Ah... Ah... Me dê-me para quem já me enganha, não é? Ah... Ah... Já dá uma panchadinha, então? Olha... Já agora se tiver a somar a minha senhora... Não, não, não... 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 Não, 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 não... Já dá uma panchadinha ali. Sim. É aí que eu sou o melhor de mundo para vocês. É... Vocês já não comem-me assim? É. Comínico... Começa a quem a conhece... Ah, não quer que seja a comínico... Com a compreensão... Agora desonjo de arrecer para alguém, não há alguma coisa a seguir... Ah, mas nunca me levantaste fora. Ah, é, é. Eu tinha de voltar fora. A merda do jogo acaba e ela não para de me aborrecer. Fogo. Ah meu bem. O que é agora? Tu esqueceste que havia me trazendo minhas pontas que quero rezar. Anda lá. Tenho aqui a Sagrada Família e tenho que rezar. Anda lá. Antes que as minhas pontas estão em cima da mesa de cabeceira. Anda lá. Tu não para de me enxatear? Amém. Estou porquê que tu... Estou porquê que tu... Estou porquê que tu... Estou na merda. Fala a mão que te entenda. Estou porquê. Ai, está louco. Estou muito fácil. Traga-se as pontas. Queijar de Wanda ou queijar de qual é? É a ponta de Wanda Cristo. Mas já está bem escondido. Pega lá. Reza para aí. Obrigado. Ou seja, que agora vejo o futebol descansado. Poxa. Ai, agora vou rezar um Pai Nosso. Proma da minha tia Margarida. Presidente João. Pai Nosso que está desfeita, desfeita o nosso mundo. Venha a nós o nosso mundo. Pala Benfica. Carrega Benfica. Vamos embora. Vamos embora. É? Olha lá. Fala mais baixinho que eu quero ver o relador que eu vou rezar. A minha sogra aqui quem manda sou eu. Reza para o mais baixo que eu quero ver o futebol. Não posso rezar mais baixo? Tem que mudar a ouvir. Ah. Já vai ser um sentimento. Já vai ser um sentimento. Vem. 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 Dá-me a cheirar mal. Esse rapaz está a cagar. Ei. Cuidado. Ai, Jesus do céu. É, homem. Quanto eu estou com essa bomba? Epa. Ei. Ai, se a tua mãe chegar a sair... Ai, eu vou-te ver. Essa merda cheira mal que se faz. Claro que ias ter cheirar-se, não? Ai, minha sogra, para aí. Ah, doida para aí. Aguenta essa por aí, pai. Ah, queres que eu vou ensinar ali? Vou para ela cagar. É para ali para o trono. Vai, vou aumentá-la se quiser. Se esse rapaz parece que põe uma caça de pajão ou pô. Vamos. Ai, a tua... É, pá, mas... Quem será ela? Mas ela vai à porta, homem. E eu só agrega-te uma vez. O quê? Ah, mãe, tu és faltado. Estás faltado? Ah, menina, passará para trás e para a frente. Por quê? Ah, mãe, estou cansado. Estás cansado? Não a fazer nada. Ah, quando eu dançava-se com o de todos aqui, eu acho que estive todo dia à vida numa taxa que é cerveja. Para trás e para a frente e para trás e para a frente. Veste. Veste o carro depois para vender e me estar a coer. Ah, pai, tenho que ser cheio de conhecês. Ah, minha sagrada Fabinha. Oh, senhora, Fabinha. Boa noite, a Fabinha vai de lá. Olha a Fabinha aqui, olhe. Veja aqui estas horas. Olha, a senhora só vai se cantar aqui. Ei, leva este pequeno daqui para fora. Eu vou arrumar, eu vou arrumar, eu vou arrumar o truque lá no instantinho, a descansar que ela está a ver muito. Amelece. Ah, ali no menino. Ei, 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 ei. Se desportem-se, vai. Oh. Mas está para nada. Oh. Oh. Olha, mas queres saber. O mojinho, ele então é muito boa pessoa. Homem, ele é muito acial. Olha, sabes o que deveria. Ele fez ali os muros do meu quintal. Oh, rapaziada. Ah, nem que também faz sorte com este. Também com o primeiro. Também nem faz sorte com ele. Ah, sim. Ah, sim. Mas está bom. Mas está bom. Mas ainda vai. A que é? Mas eu deixo a tua raparinha sem. Ah, mas já sabe. Ele é um ser batata. Ele é uma desnáloga. Não é uma desnáloga. Não é uma desnáloga. Ah, mas vou dizer uma coisa. Olha. A minha raparinha caminhou. E este pleirão que estou vi em casa. Isto tem sido um sacerdote para trás de arquiteto. E não é da caçulha, não? A minha raparinha também caminhou passeia das famílias. Peças-te poucas brumas. A nossa, não havia nada desse. No nosso tempo, queres, ok? É, se a gente sair a... Se a gente pôr no pé na rua, não sei que pai e a mãe. Ah, não sei o que a pensar. Mas olha uma coisa. Tu então vieste cá? Foi só para me ver e vou? Oh, me vim fazer uma visita e deixar triste. O que é? É ir nos plantos para fazeres umas culturas. Que é para os meus primos à meta. Ah, já é teu pai? Já. Ah. Quantos plantos têm aqui? São cinco. Mas sal, desculpa o ar, você não sabe o papal. Ah, mas isso não faz mal. Eles querem... Eles querem e eu os plantos, não quero saber se isso aqui não está no centro de carnaval. Ah. Olha, precisamos de uma coisa. Eu acabei hoje as tuvalhas da igreja. Oh, não é tão isso essa coisa? Vim, não é? Vim na puta. Oh, não é. Olha, vinda de mim não porque sabes. Eu também já dou a velha e não vejo-te já para fazer muito bem a renda. Mas olha, eu fiz a ti com a puta. E eles vão passá-las e vão pô-las amanhã para a festa. Escuta uma coisa para falar na festa. Tu ou a mãe é mais à vista? Vou, então. Ah, tu havias vir para o quê? É. A gente vai às velhas. Olha, tu estás a ver. Este tem a ser cercada em a vida toda. A outra, ainda nem sequer apareceu em casa. Não há missa para ninguém. Só se o padre fez aqui em sala. É. Quando é que vocês param-me churicada? Eu vou dizer uma coisa. Não é. A gente não está a falar contigo. Deixa-te para trás. Eu quero uma foto. Ah, então senta-te para trás. Não. 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 Isto é sempre ao contrário. É sempre que vão tirar o juízo. É. É. Eu tenho outra coisa para te perguntar. Então vou ouvir dizer que a tua pequena está a novo. A mentira? Sim. Oh, canava. Oh, canava. Não. 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 Está bem. Veja, eu vi-lhe sei que ela estava grávida e também não era a coisa que não pudesse acontecer. Está muito bem. Não. Onde está bem? Oh, enferma, está-te viver o inferno e vim-me ali a se agarrar a família. Ela já está aqui há muito tempo. Ah, mire, como é? Quem é a escraoteja aqui há muito tempo? Se o António me vem trazer agora. Ah, mas estou com isso. Ela e a minha casa só ficam dois dias. Ah, fugindo a minha também. Mas agora saí lá na carratada. Conseguiu por um freguesia a saber quanto tempo que ela tenha na casa. E também gostou de saber o que ela anda. Olha, ainda sei, ela agora anda aqui. É onde ela está, está ali. E não anda, está ali quietinha. Estás a ver, está ali. Olha, e vou mandando. A mulher deixa-te dar. Porquê? Oh, não, e quer ver se a minha rapariga já chegou. Como é que esta boa rapariga tenha chegado se a minha ainda não chegou e agora foram juntas? Oh, mas e vou mandando. Olha, está até a mulher. Não te esqueças que tenho que ouvir para a mesa? Sim, sim. Está bem? Só este amanhã. Cadê isso? MájeIra e mais contuícias. Olha, o que agora? Oh, minha sogra. Duas velhas quando se juntam a falar da verdade. É a minha que começou na lua nova que só acabou na lua bocheia. É, e mas vocês aí quer, conheçam? Sim, aqui quero que comecei. E não te vou dizer o que quero que esteja mais feito. Olha, o itaco está quase acabado. Não tem nada, não tem nada. Podes mudar para a mulher, que a vez é que foi? Põe-na bem no bala nenhuma, também. Põe-na bem, não. Põe-na bem, não. Ai, eu ainda tenho que rezar aqui mais um banho. Reza para baixo. Reza um por muito. Põe-me para mim, estou-se a rezar por dentro. Vem na rezas. Vem sequer por mim, não é? Ah, não é bem. O que é? O que é? O que foi agora? Foi os meus comprimidos. Já faz os meus comprimidos. A medida é que eu tenho estes pé bem molidos. E eu ainda tenho culpa. Estou a dizer uma coisa, tu não paras. Está lá. Vais os meus comprimidos. Vem-te-os tomar agora. Só para mim? Eu acabo de lesar. Não me posso mais. Pega lá os meus comprimidos para aí. Não seja, irmão. Queria-me ver. Oh, sangue. Oh, bom. Pega lá. Ah, isso. Queria encontrar aquilo que a Conceição me comprou tudo ali. Ah, é este. Ora. O mel do tempo. Viva mais tempo. Viva mais tempo. Viva mais tempo. Para aí. Dá a cair-se para aqui já. Não. Esses tu não tomas então. Põe-nos. 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 Ah, não importa saber. Ah, mas eu estou para lá de casa. Não queroią. Não quero comer. Ai, Jesus sou eu. Está bom bom? Eu vou tirar destes já porque não é que és que eu estou meio. Vamos uns para o meio. Mas eu então vou dizer à Conceição que tu me tiraste desses? Ah, vou. Pronto. Apesse da Conceição fica com os que eu pôme-nos e fomem. Ah, oxe. É bom. Agora é. Agora eu já cujo um meio. Toma-o só um de cada vez. Que é para não viver muito. Está bem? Vou tomar em três ou quatro? É isso. Pronto. Estou desgraçado. Mas olha uma coisa. Diz, agora o que é que faltou mais? Minha mulher, para-me chatear. Tu achas que sou alguma galinha? Hã? O que é? Eu vou tomar as cobrinhas sem água. Já viste tal isso de alguma vez? Tu andas atrás e adiante porque és um palé. Tu não atinas. E já, mas sei de chorar, sei de rir, mas sei de que quer fazer a minha vida, mulher. É, para para aí, para essa campainha. Mas trai-me um copo d'água. O que é que é um copo d'água? Hã, que é? Sempre às custações. Vai, diabo. Hã, está aqui? Hã, não é da culpa, é? Hã, vai, vai. Lá, se pôr. Há muita gente sair. Está cheio de sair também, hein? Hã? Está lá. Lá, eu vou. Chamou um pinguinho? Hã? 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 Não faz a focoada, meu velho? Não faz a focoada. Hã? Hã, a sério eu a brincar? Hã? 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 Vai lá, não vai fazer a tua vida, hein? Hã? Hã? Hã, Roberto, porquê que não precisas agora a novela, mas se estou a olhar a acabar? Hã, mulher, já disse que está a dar o futebol e ainda não acabou enquanto acaba o futebol, não há novela para nem garante. Hã? 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 A concessão também já era para ter vindo, mas tá bom. É uma concessão na lavagem. Assim que chegar a casa vai lá com o rolo. Ah, agora eu vou rezar uma coisinha. Tá bom. A ver se tu me deixas em paz. É. Se te vejo a Évora Moira, ainda parece que é menino. Agora vou ser igual uma coisinha. Também já hoje não rezei por ele. Tem. Ai, nossa. Minha sogra, já acabou a oração? Tá caladinho, o que é a delusão? Olha lá que ela faz sempre um gomar já acordou. Ah, meu pai. Eu queria que tu me vasses sequer ali a televisão. Oh, minha sogra, outra vez já disse que não. Hoje não amo a televisão nenhuma. Quem manda aqui seu gomar pode finhar. Oh, pá. Pô, seu... Oh, mas deixa o pessoal pensar que o gomar já acabou. Minha sogra. E já não te posso encharcar. E já está a ser demais. Tu estás a mal criar. Quer teres acabado de rezar ou não, para a cama é que tu vozes. É, e não te vou pagar uma sal de rainha. Rezes a sal de rainha na caminha. Oh, meu pai. Ok? Não é que seja, levanta-te para fora. Levanta-te para fora. Levanta-te para o zinho daí e vamos para a caminha. Anda lá, levanta-te. Anda lá. Vamos embora. Anda lá. Como é que está a bengal? Ah, o que é que foi? Acho que ainda não é muito. Espera aí que isto está aqui descondido. Eu vou te ajudar, olha. Leva aqui. Na mãozinha. Pronto. Ai, só uma bolinha. Não vai lá. Ei, vai para cá. Está bem. Pronto. Estás quase a chegar. E aqui? Espera. Espera aí. O que é que foi agora aí? Tem uma coisa para descendo. Deixe lá. Vai-me fazer a mal, não é? Olha, Norbert. O que diz? Quer encher a vida? E não pode rezar a sua vontade. Por causa desta canalha de agora. Sabes o que é que havia a acontecer agora? Sabes? Quero, 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 quero. Aquele rapaz acordou-se e gritasse que se fartasse até amanhã para cá. Ah, me bailava com a praga da burlaca de paz. Eu não me parto bem. Oh, paciência. Fogo. Oh, vou dizer uma coisa. Finalmente, para a gente sair. Oh, céu. Epa, velha do dia. É, oh. Oh. Parece-nos uma emoção. É sem tanta variância, hein? Ele não me parto bem. É. Vai pensar que está aí agora. Acho que vou dizer alguma coisa. É. É. Paciência. É, mulher. 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 O que é que se pá? Ana, tu estás todo... Obrigado senhor, já se pode ir embora. Oh oh, não pagou mesmo. Não pagou? Não pagaste o senhor? Esperei, eu vou deitar este porco e já estou em pagar. Ei, para cá levantado. Anda cá, anda cá. Lá cá se passa por aqui. É ela. Isto não pode ser daqueles parquetes que fico muito. Ah, tu não estás. Ah, mulher, tu estás todo a descansar. O que é que se passa contigo? Ora, no tal do dia das amigas é que enche a carteira. O toque-se e nunca para. A carta de cada redeira é que apenas oito. Pega lá. Ah. Oh, mestre, adoro, obrigado. Ah, a minha mulher nunca bebeu. E nunca bebeu com uma redeira. Ah, mas ela diz que foi de espargante ferro como eu. Como toda aquela maneira. Deve ter sido de espargante certamente. Mas eu estou mais preocupado é que eu vou muito que eu vou também fazer. Ah, então não vou limpar nada, então. Já passei isso. Não? Já? Desculpa lá, então. Mas não posso fazer nada disso, então. Olha, já agora, o que eu posso fazer é dar-te mais cinco euros. E já agora, se aves já um dia daquela maneira e passares por uma ribeia, embora, e vem-te embora. Ah, eu vou lá. Não que tipo dinheiro! Ah, mas eu vou lá na minha vinheta. Tu também estás assim assim, como estás puxando coisinha demais. Pega lá mais da gente. Olha, fica o gosto pela vinheta. Está bem. Eu estou para gostar de tudo. Não adesce, obrigado. Ah, eu vou tomar dois. Porra! Ah, meu bem! Ei, eu quero ficar com o meu lugar. Ah, meu bem! 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 Ah! Tcharam! É! Pô, se esta merda é que queres começar? Isto te parece um castigo? É! É! Você não sugerta ao humor! É taxista! Espere aí! Estivou contigo! Tcharam!